Para essa batida de coco, a gente tem um vidrinho de leite de coco, que são 200ml, uma caixinha de creme de leite, que são 200g, 50g de coco ralado seco, que dá aproximadamente 3 quartos da xícara de chá, uma lata de leite condensado, 6 cubinhos de gelo, ou então 120ml de água, que dá um pouquinho mais do que a minha xícara de chá, e 150ml ou 200ml de cachaça, ou seja, 3 quartos da xícara de chá ou uma xícara inteira. Você vai fazer o seguinte, você vai bater com 150ml e vai experimentar, se você achar que está fraco, você vai acrescentando mais, podendo colocar os 200ml ou até mais, conforme o seu paladar. Eu prefiro fazer com 200ml. Eu bato todos os ingredientes no liquidificador e pronto. Eu prefiro fazer com 200ml ou até mais, conforme o seu paladar. Eu prefiro fazer com 200ml ou até mais, conforme o seu paladar.